Smile and Learn As emoções são respostas que o nosso corpo cria como reação ao que está acontecendo ao nosso redor. Elas podem ser de vários tipos, mas todas têm a mesma importância, pois nos permitem expressar e compreender o nosso estado interior e o das pessoas com as quais convivemos. A duração das emoções é limitada, ou seja, são passageiras. Isso significa que se em um momento dado nos sentimos de um jeito, por exemplo, com raiva, isso não significa que sempre vamos estar com raiva. As emoções têm uma duração curta e vão mudando. Depois dessa breve revisão sobre o que são as emoções, vamos aprofundar uma das emoções básicas. A raiva. Você saberia explicar o que é a raiva? Esta emoção também é conhecida como ira, quando é muito intensa, produz uma sensação desagradável de desgosto. Um exemplo é quando não conseguimos algo que queremos. É uma emoção negativa que pode causar frustração, por isso é tão importante aprender a detectar e gerenciar a raiva. Imagine que você está no parque brincando e vê essa cena. O que você sente? Exatamente! Exatamente! Raiva! Quando nos deparamos com situações injustas ou algo não sai da maneira como queríamos, é normal ficar brava ou sentir raiva. Também podemos sentir algo assim quando nos sentimos frustrados ou rejeitados. Quando queremos continuar fazendo algo, mas nossos pais dizem que já está na hora de dormir, quando é hora de limpar e queremos continuar brincando ou quando desligam a televisão. Isso já aconteceu com você alguma vez? Eu fico muito brava quando algo assim acontece comigo. Mas respira o fundo algumas vezes e passa. A expressão da raiva pode acontecer de muitas maneiras diferentes, como por exemplo, através da birra, chorando ou gritando. As emoções negativas são tão necessárias quanto as positivas. E é importante aprender a ouvi-las e a expressá-las, pois elas nos permitem entender como nos sentimos. E assim podemos dizer às outras pessoas. Elas também são essenciais para entender como os outros se sentem. Todos nós gostamos de nos sentir compreendidos e ouvidos, certo? Até a próxima! Até a próxima!